Olá Aline Canuto, minha nobre musa do rádio Alagoano. Aline, neste momento eu me encontro no Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, trazendo mais um boletim informativo. Na Maternidade Santa Olímpia temos 17 internos, nascimentos 5, sendo 1 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. A enfermeira que sai do plantão é a Alexia. Enfermeiras que assumem o plantão, Flor, Jaque e Lana. Médico que sai do plantão, doutor Paulo Roberto, assumindo o plantão, doutora Larice. Na recepção temos a Mauri e Jamile e na portaria, Emanuel. Clínica cirúrgica, 22 internos, clínica médica, 15 internos. UTE geral, no Hospital Regional Santa Rita, 6 internos. Enfermeira que sai do plantão, Sandra, assumindo o plantão, enfermeira Rebeca. Médico que sai do plantão, doutora Adolfo. Médico, médica que assume o plantão, doutora Tecla. Na UTE neonatal, temos 3 internos. Enfermeira que sai do plantão, Jamile. Enfermeira que assume o plantão, Paula. Médica que sai do plantão, doutora Marlene, assumindo o plantão, doutora Ana Cláudia. Enfermeira que sai do plantão, Lidiane, assumindo o plantão, Ana Cristina. Médico que sai do plantão, doutor Cláudio. Médica que assume o plantão, Ana Beatriz. Na recepção temos a Ney de Início e na portaria, Valdemir. Lembrando, Aline Canuto, que todos os profissionais, tanto no Hospital Regional Santa Rita, quanto na Maternidade Santa Olímpia, estão sob a supervisão do provedor-geral, doutor Pedro Gaia. Informou os maiores e melhores patrocinadores do rádio alagoano, Charles Ultragás, especialista no que faz. Telefones WhatsApp para contato é o 999518070 e o 991260124, dividimos em até três vezes. Avante atacarejo, tem preço, tá perto. Produtos Natubio, Fortifica São Raizeiro, Pomada Negra, Chá Acabe, Fique Plena e Vitamel Gold, a vitamina do amor. Funerária Santa Rita, considerada a melhor da cidade. E Nova Home Center, construindo o futuro com você. E Plano Assistencial Familiar Esperança, da Funerária Santa Rita. Esse é bom, diretamente do Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, para o programa de maior audiência do estado alagoano. Programa em balo total com Aline Canuto, repórter Julián Neves.